Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Franciscini e estou de volta com mais uma indicação de filmes aqui na TV Oneara. E aí pessoal, vocês estão curtindo as indicações? Eu espero que sim. Afinal de contas, a gente tem vários filmes para indicar para a gente poder assistir durante esse isolamento social causado pela Covid-19. Fique de olho nesse que vai aparecer aí. Fique de olho nesse que vai aparecer. Como você pode perceber, trata-se do filme A Rede Social de 2010, que foi indicado pelos cursos de Sistema de Informação e Engenharia da Computação aqui da Universidade de Araraquara, a Uniara. O filme conta com a direção de David Fisher e conta com Jesse Eisenberg no elenco, além de Justin Baylake e também Angel Garfield. O filme conta a história de Mike Zuckerberg, o criador do Facebook, que é a rede social que talvez você esteja nos assistindo nesse momento. Ele que criou o Facebook estudando em Harvard análise de sistemas e depois se tornou um dos jovens bilionários do planeta. A ideia é que pode ser ser usado milhões de dólares. Milhões! Ele está nos assuntos. Eles dizem que nós nos assustou o Facebook. Eu sei o que nós dizemos. Então, nós. A milion de dólares não é cool. Você sabe o que é cool? A bilion de dólares. Você vai ficar atrás. É muito rápido. Você vai ficar atrás. Você vai ficar atrás. Você vai ficar atrás. Mas você vai ficar atrás. Você vai ficar atrás. Eu não posso esperar a você estar em seu lado. O que você escreveu. Você está no inventário de Facebook. Você está no inventário de Facebook. Você está no inventário de Facebook. Você vai ter algo que você precisa dizer para mim. Você vai terá que desculpará-se de tudo que eu estou trabalhando. A rede social ganhou 3 Oscars e 4 Globos de Ouro e é o filme recomendado pelos cursos de Sistema de Informação e Engenharia da Computação aqui da Universidade de Araraquara. E falando em redes sociais, nos acompanhe aqui no Facebook, no Instagram e também no YouTube, tanto como TV Uniara quanto Universidade de Araraquara. A gente volta com mais dicas de filmes de outros cursos e outras graduações aqui na TV Uniara. Até mais!